Girando, tem mais informação agora pra você no Balanço Geral. Camila Rodrigues está chegando agora. Camila está na região de Campinas e vai mostrar como está a situação do galpão que pegou fogo no final de semana. Muito prejuízo mesmo e vários imóveis envolvidos, né Camila? Exatamente, são quatro galpões e uma residência que foram todos destruídos por essas chamas. Esse incêndio que começou no sábado, à noite de sábado, às 10 horas da noite do sábado, permaneceu durante toda a madrugada, durante o domingo e hoje o Corpo de Bombeiros ainda está aqui fazendo rescaldo. Vou pedir pro João mostrar pra gente como é que está lá dentro, Luários, porque ainda tem o que a gente chama de reignição. Focos ainda, ainda há chamas ali dentro. O Major Gustavo está aqui com a gente dos bombeiros e vai explicar um pouco mais sobre a dificuldade de combate de incêndio justamente nesse local. Boa tarde pra você, Major, explica pra gente. Esse combate está durando desde sábado. Quais são as dificuldades? Mais de 40 militares envolvidos, 13 viaturas aqui. Boa tarde pro senhor. Boa tarde. Realmente, a estrutura que a gente encontrou aqui apresentou dificuldades no nosso combate às chamas. Por quê? O material que era estocado aqui era de fácil combustão. Então, foi facilmente, o incêndio foi facilmente propagado. E isso dentro de uma estrutura que o teto, ele é de estrutura metálica, comprometeu rapidamente essa segurança, dificultando o acesso dos nossos militares pra fazer o combate às chamas, né? Tendo que a gente providenciar aberturas na lateral do galpão pra que a gente pudesse fazer o combate às chamas e preservar a segurança dos nossos militares. Infelizmente, ainda tivemos um militar que a face foi atingida durante o combate, mas sem gravidade, graças a Deus. Tá bem tranquilo, o militar já tá recuperado, tá sendo bem assistido. Então, dificuldades nós encontramos, mas o serviço tá sendo bem feito. Aqui, Aloares, desses quatro galpões, são galpões que são alugados aqui e essa residência que foi atingida. A dona de tudo isso aqui mora nessa residência, ela não tava na hora, ela tem um ateliê, inclusive, foi tudo destruído. E aqui desses quatro galpões, dois são utilizados pra guardar brinquedos. Então, são materiais aí que realmente ajudam nessa propagação das chamas, né, Major? Justamente, né, é um material plástico que é de fácil ignição, fácil combustão e rapidamente ele se espalha. Isso dificultou bastante a nossa ação e hoje nós estamos aqui de volta em razão da reignição, que é algo muito trivial, muito comum nesse tipo de incêndio, em razão do tipo de material. Também porque o teto cedeu, né, a gente não teve condições de fazer o rescaldo no momento que a gente finalizava a ocorrência, mas à medida que for surgindo novos focos, a gente tá aqui à disposição pra fazer o combate e evitar que ele se propague novamente. Por que, Oloares, isso? Os militares, eles não podem colocar a vida, né, da corporação em risco, dos militares em risco, pra eles adentrarem aqui o estabelecimento, porque toda a estrutura está comprometida. Como houve a queda aí do telhado, a gente consegue ver aí nitidamente, eles não conseguem fazer esse combate em loco, tão pertinho aí de onde é feita essa reignição dessa chama. Por isso que eles fazem ou com aquele guincho, né, aquela espécie de guincho que é por cima, ou aqui pelas laterais, que é onde eles acabaram tendo que fazer buracos na própria parede pra fazer esse combate, né, Major? Ou seja, vocês não podem colocar, não podem entrar, porque não há uma segurança pra vocês, né? Por isso que esse combate, ele é um pouco mais demorado em razão disso. Justamente, e fica inviável a gente utilizar a plataforma aérea pra fazer o combate por cima, em razão do telhado, que é de zinco, ter cedido e estar sobre o material que pegou fogo. Então, isso dificulta o combate por cima e a gente está tentando fazer o combate lateral, quebrando a parede, né, e tendo esse acesso por esses buracos laterais ao incêndio. Agora, pela sua experiência, quanto tempo vai mais aqui? Depende muito de quanto tinha de material, né, que pegou fogo. Mas, provavelmente, essa semana inteira ainda vai, em razão desse telhado, dificultar as ações de rescaldo. Luaras, a gente também tentou buscar informações sobre questão de seguro também. A gente teve a informação de que a dona, né, de tudo isso aqui, deixa a cargo das pessoas que locam a responsabilidade de contratar o seguro. E a informação que a gente teve é que não tem seguro pra nada. Ou seja, um prejuízo enorme, tanto pras pessoas que locavam e guardavam seus materiais aqui, quanto pra dona de todo o imóvel, né, que teve tudo comprometido. E a casa também. Oloares, volto com você. Camila, só uma dúvida, né? Durante uma operação grande como essa, é preciso desligar a rede elétrica, talvez até rede de alta tensão. Como é que está? Já voltou? Já retomou energia na região? Major, a questão da energia elétrica, já retomou? Aqui, oloares, pelo menos nesse quarteirão aqui, eu tô percebendo que não voltou, porque a gente foi até numa loja aqui ao lado, que, inclusive, é um galpão que abriga tecido, e eu tô vendo que eles estão trabalhando no escuro. Aqui tem que desligar a rede elétrica mesmo, pra vocês conseguirem trabalhar, né, Major? Sim, a gente desliga a rede elétrica dos galpões. A rede pública, a gente não fez a desenergização, porque não houve necessidade, né? A gente pode até observar aqui no quadro de fora, que não existe mais nada, né? Pegou fogo, então tá tudo desligado, pra que a gente pudesse efetivamente fazer o combate às chamas e evitar que qualquer bombeiro sofresse uma eletrocução. É isso, oloares, volto com você. Pois é, e a gente tem visto isso, eu não sei se o bombeiro que tá com você, Camila, consegue tirar essa dúvida minha e talvez de muitas pessoas. Esse tempo de calor, que pese ter chovido em alguns horários, alguns dias aí, esse tempo de calor facilita esses incêndios? E quando, depois que sai o laudo, né, a maioria dos incêndios em galpões, em empresas, acontece por quê? Por causa de rede elétrica? Qual que é a causa depois, quando conclui a maioria das investigações? Major, oloares quer saber qual que é a maior causa que contribui pra esses incêndios em galpões, por exemplo. É o tempo muito quente? É a fiação? O que você tem de experiência aí, dos maiores casos que vocês têm aí, das causas desses acidentes desse tipo? Via de regra, em situações como essa aqui, de um bairro mais antigo, edificações mais antigas, via de regra, a fiação, ela não foi dimensionada pra carga atual. Antigamente não existia uma série de equipamentos, né, eletroeletrônicos que hoje existem, como ar-condicionado, qualquer outro tipo de equipamento que hoje é empregado na indústria, na fabricação de brinquedos, como por exemplo é o caso aqui. Então, possivelmente, né, essa rede não estava bem dimensionada, e uma sobrecarga pode ter acontecido, e um curto-circuito pode ter originado. Em razão da proximidade com o material de fabricação dos brinquedos, né, pode ter sido o fator que detonou esse incêndio. Mas aqui, nesse caso específico, só uma perícia pra detectar se foi isso exatamente? Correto, correto. Só uma perícia, os nossos peritos vão vir, vão fazer o levantamento e avaliar as possíveis causas que deram início a esse incêndio. É isso, Alonares, volto com você. Obrigado, Camila. É isso que o bombeiro tá dizendo aí, gente, é o seguinte. A pessoa constrói um galpão para uma determinada ramo de atividade. Depois ele constrói mais um galpão do lado, vai espichando ali essa rede, e às vezes transformador, padrão, a rede não sustenta, não conseguem alimentar tudo isso, e muitas vezes acabam em incêndio. Claro que num caso desse só a perícia vai poder dizer, mas eu perguntei de uma forma geral, até pra gente ter uma ideia. Obrigado, viu, Camila. Olha aí, então, pelo que o bombeiro falou, pelo menos essa semana toda, vai ter um trabalho ali de acompanhamento, de monitoramento, para evitar a reignição, ou seja, a retomada do incêndio aí nesse galpão em Goiânia.